Oi turminha, vamos para mais uma aula. Essa é a nossa penúltima aula de hoje, tá bom? Dessa semana, porque hoje é sexta-feira, né? Então, essa é a aula de ética e depois a gente tem a aula de arte que todo mundo adora, né? Todo mundo gosta de arte, né? Então, daqui a pouquinho. Vamos para essa aula e daqui a pouquinho a Pro já volta para a nossa aulinha de arte. A nossa aula de agora é a aula de ética, então a gente vai pegar essa atividade aqui, ó, e nós vamos, essa apostila, desculpa, e vamos abrir na página 26. Nós vamos dar início ao nosso quarto encontro, que é o direito à saúde. Então, eu vou ler aqui para vocês e a gente já vai fazer a nossa atividade que vai ser, ó, tranquilo, rapidinho, tá bom? Para uma vida feliz, é essencial sermos saudáveis, né, pessoal? Então, a gente consegue ser feliz quando a gente está doente? Quando alguém da nossa família está dodói? A gente não consegue, né? A gente pode ter tudo na vida, tudo, tudo, tudo. Mas se a gente não ter saúde, a gente não tem nada, a gente não consegue ser feliz, né? Porque se a gente não tem saúde, se você está doente, você consegue brincar? Se você está doente, você consegue ir para a escola? Você consegue estudar? Não dá, né, para a gente ser feliz se a gente estiver doente, porque a gente não consegue fazer as nossas atividades diariamente, rotina, da nossa rotina, da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Então, a gente só consegue ser feliz se nós tivermos saúde, se nós tivermos, se nós sermos saudáveis. Com saúde, nós temos condições de crescer, de estudar, né, de passear, de brincar e de nos divertir. Devemos cuidar bem da nossa saúde e, para isso, é preciso uma boa alimentação, hábitos de higiene e prática de atividades físicas. Olha para você ver. Então, para a gente ter saúde, a gente tem que ter aí, ó, alguns, um conjunto, né, de algumas coisas essenciais. E é o quê? Uma boa alimentação, hábitos de higiene, praticar atividade física. Olha lá, três coisas. Para a gente ter uma boa alimentação, a gente precisa o quê? Comer coisas saudáveis, senão já conversamos sobre isso, né? Então, a gente consegue ter uma boa saúde se a gente comer só salgadinho, bolacha, lanche, fast food? Não, né? A gente precisa dos nutrientes que as coisas saudáveis têm, como o arroz, o feijão, os legumes, as verduras, as carnes, né? Que são a proteína, o leite, o queijo, todos esses alimentos que fazem bem para a nossa saúde e que têm as vitaminas que o nosso organismo precisa, né? E aí, praticar um hábito de higiene. Se eu não escovar os meus dentinhos, se eu não tomar banhinho, se eu não trocar a minha roupa, eu consigo ter saúde? Nós também já conversamos sobre isso, né? A gente não consegue. A gente precisa tomar nosso banho, né? Escovar os dentes após as nossas refeições, lavar muito as mãos com água e sabão. Principalmente agora que nós estamos vivendo nessa pandemia, né? Com esse vírus, com esse covid, com esse bichinho do coronavírus aí, em todo canto que a gente não consegue ver ele, né? Então, a gente precisa manter o hábito de higiene. Porque se a gente não manter os nossos hábitos de higiene, a gente não consegue ter saúde. Por exemplo, esse bichinho aí. Se eu saio com a mamãe, eu vou no supermercado aí com a mamãe. Eu vou colocar a mão em tudo quanto é lugar, né? Aí eu chego em casa, eu coloco a mão na boca, no olho, no nariz e eu já tô com esse bichinho do meu Deus, né? Então, eu preciso manter os nossos hábitos de higiene pessoal para ter saúde, para manter a minha saúde, ok? E praticar atividade física, né? Alguma atividade física, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, ir ao balé para as meninas, fazer natação para os meninos, né? Praticar alguma atividade, se a gente ficar só deitado, só sentadinho, comendo, 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 e aí? Não praticar nenhuma atividade, o nosso corpinho vai ficando preguiçoso, ele vai se acostumando com essa rotina de não ter atividade, de não correr, de não brincar, de não pular, né? É por isso que lá na escola a gente tem a aula de educação física com a tia Dani, né? Porque isso, a aula de educação física, já é aí uma atividade no nosso dia a dia, na nossa rotina escolar, ok? Então, falamos um pouquinho sobre direito à saúde, né? Tem aí alguns elementos para compor isso tudo, que é alimentação, boa alimentação, atividade física, higiene pessoal. Agora, vamos nos divertir e aprender. A mãe de Luísa, nessa atividade aqui, nós estávamos conversando aqui, ó. Quarto encontro, direito à saúde, a Proleu, isso daqui, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Agora, nessa atividade, é só virar a pochila, galerinha. Ó, vamos nos divertir e aprender. A mãe de Luísa, eu vou ler aqui para vocês, preparou um almoço saudável. Saudável, lembrando que coisas saudáveis são o quê? São os alimentos que nós precisamos para o nosso organismo manter as proteínas necessárias para a gente ficar forte, crescer, né? Manter a nossa saúde. Nós vamos pintar com giz de cera o caminho que levará a Luísa até ele. Então, nós temos aqui, ó, a Luísa, né? Aqui. E dois pratos. Um prato de alimento e o outro também de alimento. Só que um desses pratos são saudáveis, alimentos saudáveis. E outro, não é tão saudável assim. São aí os fast food, refrigerante, batata frita, chocolate. São pratos. Por mim, esse prato tem os nutrientes necessários para o nosso organismo, para manter a nossa saúde. Então, põe a cabecinha aí para pensar. Lembra das nossas aulinhas lá atrás sobre os nossos alimentos saudáveis. E ajude a Luísa a chegar no alimento, no prato que a mamãe fez, a refeição que a mamãe fez, bem gostosa e saudável. Tá bom? E aí, qual você acha que é o alimento saudável? É esse ou é esse daqui? Se você acha que é esse, você vai fazer o caminho que a Luísa deve chegar aqui. Se você acha que o alimento saudável é esse, você vai fazer esse caminho para a Luísa chegar até na refeição aqui no prato saudável que a mamãe dela fez. Ok? Eu espero que vocês façam certinho. Coloca a cabecinha aí para pensar. Porque nós já falamos sobre isso, nós já estamos conversando há um bom tempinho sobre a alimentação saudável, tá bom? Então, coloca a cabecinha para pensar. A Luísa precisa comer coisas saudáveis. Então, leve ela até o alimento saudável. A Pro vai deixar aí vocês um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Daqui a pouco eu volto com a última aula de hoje, a nossa aula de arte. Então, eu fico aqui, qualquer dúvida, pega o celular, manda um áudio aí para a Pro, manda uma mensagem de voz. Tá pronto aqui, prontinho para esclarecer qualquer dúvida. Beijo no coração de vocês e até daqui a pouco, porque vai ser bem legal. Tchau. Tchau.